Se prepare para o que está vindo. Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. Oi, campeão. Teve uma carreira legal. Não vai vencer. Essa é a minha última chance. Você nunca mais vai ser o mesmo piloto. Boa sorte, campeão. Vai precisar. Eu decido quando vou parar. Eu vou pegar você, Storm. Carros 3, 13 de julho nos cinemas.